Nós estamos cansados de viver como escravos. Nós temos um faraó nas pescas, que é a ministra das pescas, que está a nos oprimir. O porta-voz da Comissão Sindical do Ministério das Pescas e Recursos Marinhos, Braulio Firmino, acusa a ministra Carmen dos Sacramento Neto de fazer uso indivíduo dos dinheiros da instituição. A ministra das pescas está usando mal o fundo do FADEPA, Fundo de Apoio à Indústria Pesqueira e Artesanal. Nesse fundo vão todos os dinheiros das licenças de pesca, vão os dinheiros das multas, vão os dinheiros das atracagens de navios, vão os dinheiros das autorizações de entrada de embarcações e saída de embarcações, vão os dinheiros das autorizações de importação e exportação de produtos pesqueiros, vão uma série de dinheiros e, inclusive, vai até o dinheiro que a própria Sonangol paga quando quer extrair o petróleo bruto e paga em dólares esse dinheiro ao Ministério das Pescas, entra nesse fundo. E existe um decreto presidencial, que é o 17-96, de 29 de julho, que, no seu artigo 5º, prevê 10% das multas dos serviços de fiscalização pesqueira a favor dos funcionários das pescas. Essa percentagem de 10% já nem é muita, porque uns ficam com 25%, outros ficam com 15%, o trabalhador só fica com 10%. E essa percentagem, desde o ano de 1996 até a presente data, os trabalhadores das pescas nunca viram. Quem come esse dinheiro são mesmo eles, a ministra e o seu companheiro que comem esse dinheiro. De acordo com este responsável, Carmen dos Sacramento ter inserido funcionários no Ministério sem passarem por um concurso público. A ministra das pescas usa o fundo do FADEPA para comprar viaturas, para atribuir nos funcionários que ela trouxe, que ela contratou. São funcionários que ela contratou à margem da lei. Desde 2014 até que nunca mais tivemos concurso público no Ministério das Pescas. Houve até uma tentativa de concurso público em 2017 que estava viciada, que o presidente da República mandou anular, porque as vagas, mesmo antes dos candidatos concorrerem, as vagas já estavam ocupadas por sobrinhos, netos, enteados, namorados lá dessas pessoas que estão aí, de diretores que estão aí. O diretor para os recursos humanos é apontado como um dos exemplos. Há um decreto presidencial. Os ministros só têm direito a trazer 12 funcionários, mas esses 12 funcionários para trabalhar no seu gabinete, nem para pôr de forma espalhada no Ministério, conforme a ministra fez, a ministra das pescas. Trouxe mais de 12 funcionários. Só nesse momento no Ministério das Pescas, nós temos contratados acima de 89. Um ministério que já tem muitos contratados. O nosso diretor de recursos humanos chama-se Edson Pedro, que dizem lá, os trabalhadores dizem que é sobrinho da vice-presidente. Nunca foi diretor de recursos humanos. Não tem 10 anos de experiência como diretor de recursos humanos. Não fez concurso público para ser nomeado como diretor de recursos humanos, como manda a lei no artigo 50.4. Não é formado em recursos humanos. Segundo o denunciante, na CFO Pesca, um organismo afeto ao Ministro das Pescas, os trabalhadores já estão submetidos a carga horária excessiva. Nós no INIP, Instituto Nacional de Investigação Pesqueira, temos funcionários que trabalham no laboratório com produtos de alto risco. Não tem direito a subsídio de risco. Temos funcionários que vão para o mar, ficam lá 15 dias a um mês. Quando voltam, a diretora do INIP não lhes paga o subsídio de mar. No CFO Pesca, o diretor daquele centro de formação de pescadores, é subrindo da ministra, é marido da diretora adjunta do gabinete da ministra. Mais uma nomeação com base no nepotismo. No CFO Pesca, que fica no Raimedes, que o presidente inaugurou em 2017, põe os trabalhadores do CFO Pesca a trabalhar em um regime contrário à função pública. Na função pública, as horas de trabalho são 8 horas, mas lá os funcionários, os professores, trabalham 24 horas. Eles começam a trabalhar de domingo à sexta. Passam toda a semana lá, numa das casas dos professores. Colocam 3 a 4 funcionários, independentemente do gênero. O diretor da ID Pesca está vendendo os meios do Estado. Eu tenho comigo aqui um vídeo que provoca o diretor da ID Pesca a vender os cilindros da Câmara de Congelação da ID Pesca. O diretor da ID Pesca usa os caminhões com câmaras frigoríficas da CFO Pesca para fazer fretes ao seu belo prazer. E o dinheiro não entra na conta da CFO Pesca. Diante das denúncias apresentadas, o representante da Comissão Sindical lança um grito de socorro para acabar com as supostas atrocidades no Ministério das Pescas. No MPLA também tem pessoas boas. E são essas pessoas boas de bom coração que nós apelamos, que se levantem, intervenham na nossa causa das pescas. Nós estamos cansados de viver como escravos. Nós temos um faraó nas pescas, que é a ministra das pescas, que está a nos oprimir. Quando reivindicamos o nosso direito, nos persegue. Nos persegue de toda e qualquer maneira. Comer não é crime, Angola. Comer não é crime num setor que produz e arrecada receitas não é crime. Senhor Presidente, PGR, IGAI, Ordem dos Advogados de Angola, ONGs de Direitos Humanos, vos desafio a fazerem mesmo uma boa auditoria nas contas do FADEPA. Vamos ver o que é que vão encontrar. A TV Oragã contactou via telefônica o Gabinete de Comunicação do Ministério das Pescas e Recursos Marinhos, em que a diretora identificada por Josefina negou pronunciar-se sobre o assunto e disse que enviaria uma nota de imprensa. O comunicado do Ministério das Pescas e Recursos Marinhos, enviado pelo Gabinete de Comunicação daquela instituição, refere que a comissão renovada apresentou apenas ao Gabinete da Ministra a ata da Assembleia e a lista de presença, faltando a peça fundamental, está tudo devidamente registrado, documento que legitima a existência de uma comissão sindical. A suposta comissão sindical, diz a nota, não possui personalidade jurídica por falta de registro do seu estatuto na base de dados do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos e, por isso, anula todos os atos praticados pelo intitulado Sindicato do Setor das Pescas.